E aí Caralho cara, eu gravei o vídeo inteiro e eu tava mutado velho, não acredito mano, mas enfim É, depois você corta e faz os cortes certinhos aí, vou dar até um tempinho de... Bom, e aí galera, tranquilo Meu nome é Jonathan, também conhecido como Koda Eu tô aqui hoje no canal do HuntSec, do Well, pra dar uma forcinha pra ele Explicar um pouco melhor o que é CTF, como ele pode te ajudar Quem é da área de segurança, quem gosta bastante desse tema Como ele pode te ajudar no seu dia a dia Só pra apresentar um pouco melhor Meu nome é Koda, eu trabalho na área de segurança já tem 5 anos Eu tenho background de análise de malware, de SOC E atualmente eu trabalho com segurança de aplicação Bom, o que é CTF, né? Quando se fala CTF, muita pessoa pensa em um... Tem a ver com paintball, tem um jogo de tiro Mas na realidade eles são excelentes pra você aprender coisas novas Eles podem ser bem desafiadores e vai te ensinar um monte de coisa nova Muita habilidade nova, vamos dizer assim E exatamente nessa conversa aqui eu quero mostrar pra vocês como que funciona Como você pode começar e como que isso te traz de benefício, né? Então, basicamente o que o CTF vai fazer? Ele vai te oferecer uma série de desafios Em que você vai precisar resolver E... claramente E o mais comum desses desafios é você precisar explorar algum tipo de serviço Pra você conseguir algum acesso específico Ou comprometer alguma coisa em... Objetivo é comprometer alguma coisa Ler algum conteúdo de um arquivo específico Pra você capturar uma string especial Que no caso seria a bandeira E provar que você conseguiu hackear esse sistema, né? Então... Muitas vezes as pessoas pensam que isso tem a ver com paintball Com sei lá o que Mas pra gente de segurança Isso basicamente se resume a ficar sentado por várias horas É... hackeando coisas, vamos dizer assim É... pra explicar melhor, né? Não sei se ficou tão claro Mas... A gente vai ter um sistema, né? Aqui no caso tá simbolizando um sistema web É... o nome desse desafio é Follow the Rabbits É... direta referência aí E basicamente o que? Esse sistema aqui ele tá propositalmente vulnerável E dentro dele a gente vai ter uma flag.xt Esse aqui é aquela string especial que eu comentei Que vai ser a prova De quem capturar esse string especial dentro desse arquivo Que conseguiu hackear esse sistema Então eu como atacante Comprometo essa máquina Leio esse arquivo flag.xt É... Pego esse string especial Coloco no sistema... É... Sistema do CTF E ganho esses 200 pontos É... Geralmente quem participa desse tipo de desafio Claramente ele é... Ele é bem focado por pessoas da indústria de segurança Com certeza Tanto... Tanto... Pesquisadores como... Do dia a dia mesmo Dessa... É... É... Mas também tem uns desafios Voltados mais ao pessoal iniciante Que tá começando agora Até mesmo como estudantes de ensino médio O Pico CTF é um exemplo disso Ele tem desafios bem básicos Pra você tá... Tá exercendo Então... É bem legal Claro que ele... Ele segue a maneira do mais básico até avançado Então isso é bem legal Pra quem... Você ter essa evolução Você vai fazendo ele... Você nota essa evolução Porém a gente tem outros CTFs Que são voltados mais Pra pessoas mais experientes Como por exemplo Real World CTF Que ele tenta trazer ambientes mais reais Pros... Pros competidores E... Geralmente... Quem participa desse tipo de evento São pessoas que já tem mais experiência Tanto em CTF Quanto na área de segurança Então... É... Também é bem legal Eu... É... É bem interessante Já... Já tive a oportunidade de... De participar de um evento parecido Similar É... Mas claro isso não fica delimitado Só pessoas de segurança Ou... Ou estudantes né Programadores também desenvolvedores Curiosos Que querem aprender um pouco mais de segurança Trazer um... Trazer essa parte de segurança Pro seu... Segundo desenvolvimento Também... É... Tem uma parcela bem grande Nesse... Nesse mundo Bom... A gente... Tô falando de CTF aqui Vamos entrar um pouco mais E explicar... Os diferentes tipos de CTF né No caso... Existem dois A gente tem o Geopart E o Geopare E o Ataque e Defesa Ataque e Defensa É... Eu particularmente nunca joguei o Ataque e Defensa Então... Eu não sei exatamente como que funciona É... Até porque eu nunca joguei... É... Ele... Mas... Eu tenho uma noção de como que ele é Etc... Eu vou estar comentando um pouco mais pra frente É... Enquanto isso a gente tem o Geopare O... O Geopare... Ele tem esse sistema de... Categorias e desafios Então... Isso é legal porque você pode... É... Começar no que você tem mais... Familiaridade Ou você pode partir pra um outro desafio que você... Quer aprender mais... Etc... E ele é dividido nessa categoria de pontuação Em que a... Geralmente o desafio com maior pontuação é mais complexo Exige um pouco mais de conhecimento Enquanto isso os desafios com... Essas... Pontoações mais baixas são de... Desafios de entrada né... Pra você tá aprendendo um pouco mais... Entendendo como que é... Pegar um pouco mais... De familiaridade né... Com... Com... Com a categoria E geralmente no final do evento quem tem mais pontos Quem pegou mais flags É o time vencedor Essa aqui é uma foto do... Do evento da Defcon É... Um time... Eu não sei exatamente qual o time que é Mas... Eles tão fazendo... É... Tão competindo no... No CTF Isso é modalidade de ataque defesa O... A Defcon é um dos eventos mais conhecidos da área de segurança É... E ele tem essa... E ele traz com... Com ele... Esse... Essa competição do CTF Baseado no estilo de ataque defesa E como que ele funciona? Todos os times eles vão ter... Os seus servidores Vão ter suas máquinas E... Esses servidores eles vão estar rodando serviços vulneráveis Então... Enquanto isso... Cada... Cada outro time também vai possuir um servidor rodando outros tipos de serviços Ou também os mesmos serviços também vulneráveis Então você vai ter um tempo pra você fazer os patches de correção em cima desses serviços vulneráveis E ao mesmo tempo vai ter... Um... Uma parcela de... De... De oportunidade Uma geração de oportunidade de você poder estar fazendo ataques em cima dos servidores do... Dos... Dos outros times E o objetivo aqui é você capturar o máximo possível de bandeiras De flags dos outros times Então... Parece ser um desafio... Parece ser uma competição bem divertida de se fazer É... Queria muito participar de uma Mas... Ainda não tive essa oportunidade Mas... Parece ser muito interessante É... Eu to falando aqui né... Capture the flag, Capture the flag Mas eu não expliquei... Não cheguei a explicar ainda o que são flags né Basicamente flags é esse conjunto de... De caracteres que... Geralmente tem alguma relação com o desafio né... Ou com... Ou até mesmo com a organização em si Ou simplesmente um hash Isso aí é pra dificultar alguns espertinhos de fazerem bootforce em cima do... Em cima da plataforma E... A maneira mais fácil de você entender né... Quando você achou Geralmente ele vai ter essas três primeiras siglas ali né... CTF ou... Ou uma outra sigla que a competição tá propondo E dentro dessas chaves vai ter essa... Essa flag né... Assim você tem noção de que... O que que você encontrou né... Exatamente né... Aquilo ali que vai... Você vai ter que colocar no sistema É... Eu vou tá explicando um pouco mais sobre o Geopare Porque é o que eu particularmente conheço e mais jogo Bom... Isso aqui é a tela principal de quando você vai abrir o... É... Shell de... De Geopare É... Claramente não todos eles são iguais esse aqui Isso aqui eu retirei da Google Google Beginners Quest Que é basicamente uma linha de... É... Desafios pra quem tá iniciando E é bem interessante porque... Vamos começar né... Falando... Cada categoria dessa janelinha aqui né... Basicamente todos eles vão seguir esse mesmo modelo Então ali em cima a gente vai ter o nome do desafio E a categoria dele No caso aqui é a MISC É... E o nome dele, Letter Aqui a gente vai ter uma breve descrição do desafio Algumas vezes Esse desafio aqui Ele vai ser... É... É... Vai ser temático Ele vai ter uma historinha por trás Ele vai ter todo um contexto do que tá acontecendo Outras vezes não Ele vai ser direto ao ponto Ele só vai te dar ali o que você tem que fazer e já era Então... É bem interessante você ler isso aqui Porque as vezes pode ter alguma dica do que você pode tá fazendo e etc No caso aqui do Google CTF Ele tinha toda uma... Uma temática por trás O que tava rolando e... E tals É... Aqui embaixo a gente vai ter um attachment Alguns desafios eles vão... Vão te proporcionar a... Eles vão ter que te passar algum arquivo pra você tá fazendo uma análise Ou poder tá utilizando em cima de um... Ou você tá completando, né? No caso E... Aqui embaixo o principal, né? Pra você poder tá submetendo a flag que você anteriormente tenha encontrado algum desafio, né? Ou... Esse desafio aqui em específico, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei o do HitCon de 2014 É um desafio de Pawni O nome do desafio é Shawoncoge Então já dá até pra ter uma noção do que tá... Do que se trata esse desafio É... Aí a gente vê que tem uma porta do... Tem um IP e porta, né? Pra gente conectar através do Netcat É... Eu vou tá explicando mais agora Mais pra frente... Agora... É... O que que é cada... Cada categoria de desafio, né? É... É... Não são só esses aqui Esses aqui são os... Os... Os mais conhecidos É... Que geralmente você vai tá sempre encontrando Porém... É... Vai ser normal você acabar... É... Acabar... Jogando o CTF que vai ter um outro... Outra categoria, né? Seja o Ascent, seja um desafio de... É... 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 alguma tarefa, geralmente o pessoal coloca aqui nessa categoria. Os desafios de Pawni, que a gente vai ter um servidor com uma aplicação rodando propositalmente vulnerável a um buffer overflow, um ripple overflow. A gente vai ter desafios de engenharia reversa, que também vão ser bem parecidos com Pawni, que envolve engenharia reversa, porém a gente não vai ter essa interação direta com o servidor. Basicamente, a gente vai ter ali o binário, a gente vai ter que entender melhor o algoritmo, seja para gerar a chave, seja um algoritmo de validação de alguma coisa, entre outros. Ou um packer até mesmo, que você vai ter que ir fazendo um pack para você poder estar entendendo como está acontecendo. É bem legal e também é um dos que eu mais gosto de estar fazendo. E o de web, que é bem abrangente, muitas vezes acaba envolvendo um SQL injection, ou algum lugar que você vai conseguir um code injection, para você estar comunicando diretamente com o servidor. É bem legal também, é um dos desafios mais divertidos de estar fazendo, porque envolve, acaba englobando várias vulnerabilidades diferentes. Como é que eu me preparo antes de jogar um CTF? Eu comecei bastante a... Quando eu comecei a jogar CTF, e eu... Como não tem todo dia CTF, às vezes tem semanas que você vai acabar tendo só no final de semana, você tem que acabar treinando, ainda mais se você quiser... Você gosta bastante de segurança e quer ir melhor, né? O desafio você vai ter que estar melhor preparado, né? A gente tem os Wargames. Então, Smash Daystack é um Wargame bem famoso e bem antigo, que me ajudou bastante a conhecer, principalmente comandos Linux e tudo mais. Junto com Over the Wide também. Ele tem desafios para a pessoa que está começando agora, entendendo um pouco melhor como funciona o Linux, até pessoas mais avançadas entrando comandos e funções mais avançadas no Linux. Outra plataforma que eu tenho usado bastante também hoje em dia é o TryHackMe. Ele tem vários desafios diferentes também. A plataforma é bem intuitiva e isso é bem legal. Ela é bem gamificada, então isso dá aquela sensação de evolução, né? E uma das principais é o Hack the Box, que hoje em dia é uma das mais utilizadas, se eu não me engano. E que é muito divertido também a gente estar jogando e a comunidade é bem legal, é bem massa. Depois que eu estou preparado, onde eu pego essas competições? Onde eu posso começar? Onde eu posso ter uma noção de tudo isso? A principal plataforma é a CTF Time. Aqui a gente tem essa tela principal, que é a home deles. A gente tem os principais times ali, que são geralmente os que estão mais por dentro das competições, que estão participando, estão pegando rankings altos e tudo mais. Aqui no caso do Hack the Box, eu estou com a foto print de 2019. Aqui o time da DCUA, que foi a campeã, se eu não me engano, também. Times brasileiros, a gente tem a Epicriti Team, a ELT, a Fire Shell também, que são times bem conhecidos aqui no Brasil. E também fazem eventos por aqui. O que mais a gente pode estar pegando por aqui? A gente tem ali os desafios que estão rolando no momento, os desafios que já aconteceram e os respectivos tabelas de pontuação. E os próximos eventos também que estão por vir. Aqui é o calendário, fica até mais fácil de você poder estar entendendo o que está acontecendo e quando vai ter novos CTFs. Aqui no caso, aqui estava acontecendo o Hack in the Box, o evento. E muitas vezes quando está rolando esse evento, também está rolando o CTFs. E pode ver, no final de semana, sobretudo e domingo, vai ter um qualifier para o CTF da Defcon. Então, você pode estar entrando ali, ver os detalhes, como a gente participa, qual que é o URL. O CTF Time é uma plataforma que se planeja muito bem detalhadamente, todas essas coisas. Depois que você participou do CTF, já conseguiu fazer seus pontos, já falhou, muitas vezes você vai falhar, você não vai conseguir resolver. Vem essa parte muito importante que é o review. Que, basicamente, você tem esse arquivo aqui, que você vai ter todos os CTFs que aconteceram nesse último ano, ou seja lá o que for se colocar no filtro. E uma parte interessante nele, que você vai poder entrar em um determinado evento que você participou, por exemplo. E vai estar podendo ver os tasks e os wiretaps. Nessa parte de ver os tasks e wiretaps, você vai poder estar vendo uma série de informações importantes ali. Porque isso já entra como uma dica e coisa útil. Porque não necessariamente a maneira como você resolveu é a melhor, a mais correta. Você vai estar podendo ver metodologias e linhas de raciocínio que outras pessoas seguiram. Até mesmo desafios que você não conseguiu resolver. Você vai estar podendo ver como outras pessoas resolveram. Pessoas mais experientes, pessoas que têm um conhecimento um pouco mais aprofundado naquela tecnologia. Então isso é bem bacana, porque você vai acabar conhecendo novas ferramentas, novos ataques, novas linhas de pensamento que você pode estar seguindo. E isso agrega bastante. Acho que esse é o principal benefício de estar participando do CTF. Então essa parte de review, julgo muito importante também durante esse ciclo todo do CTF. Não é só você entrar, fazer o desafio, participar e sair fora. É bem importante isso. Assim como eu falei, você vai falhar. Mas isso é muito normal. Muitas vezes você vai estar pegando ali um desafio em específico. Você vai ficar quebrando a cabeça nele. Não vai conseguir resolver. Muitas vezes vai ser uma resolução muito complexa que você não tem experiência e conhecimento ainda. Outras vezes vai ser uma resolução muito simples e besta que você não pensou na hora, mas você sabia, por exemplo. Mas tudo isso te rende mais experiência, mais conhecimento, coisas novas para você aprender, coisas novas para você estar pesquisando, etc. Aqui eu coloquei um print da RIC. Porque são um dos canais que acaba contendo muita informação, muita coisa bacana rolando. Porque esse aqui é o evento da RIC.com. Então, durante esse RIC, por exemplo, o pessoal ficava compartilhando dicas, documentos para você poder estar estudando. Outros desafios similares. Eles acabam disseminando bastante conhecimento. Então, isso é bem importante para você que está começando. Até mesmo para quem já tem mais experiência para estar participando em canais como esse, para poder ajudar a disseminar, aprender mais, etc. A gente tem repositórios no Git também, que são bem interessantes. Por exemplo, o SMCTFs. Lá vai ter white apps de diversos tipos de CTFs. Então, isso é bem legal também, porque ali a quantidade de recursos que você vai poder estar pegando, de coisas novas, você vai poder estar pegando é muito grande. E para quem joga e gosta de Hack the Box, está querendo começar no Hack the Box, eu sugiro vocês começarem por lá. Tem muita coisa interessante no fórum. Eu participo bastante lá, sou bastante ativo lá. Sempre quando eu estou com uma dúvida, travado em algum desafio, eu acabo recorrendo a eles. É bem legal, porque eles vão te dar um spoiler direto, que com a resolução, então você acaba aprendendo. Eles acabam te incentivando a pesquisar mais sobre aquilo. Eles só simplesmente vão te dar um caminho para você seguir. Isso é bem legal. E acho que isso envolve tudo o que eu estava falando aqui, do que isso me ajuda. Basicamente, todo o conhecimento, toda essa linha que você acaba seguindo para fazer um CTF. Desde a preparação até o review, você acaba aprendendo muita coisa. Durante a competição, por isso é uma competição, você quer ganhar, você vai querer se destacar ali. E pelo menos eu tenho todo esse lado competitivo, então acaba me incentivando muito a estar aprendendo muito mais. E a cada vez, no próximo CTF, eu vou querer ser melhor do que eu fui no passado. Então, eu sempre vou querer estar agregando isso aí no meu dia a dia. Fora que muitos desses ataques que você acaba utilizando no CTF, você pode estar utilizando no mundo real também. Claro que alguns cenários são bem irrealistas, vamos dizer assim. Os cenários, às vezes, você vai encontrar uma chave, uma senha em uma imagem. No mundo real vai ser muito raro você encontrar isso. Mas ajuda muito você a pensar fora da caixa. Então, isso é um negócio que eu acho bacana. Porque tinha que sentir você mais criativo na hora que você está fazendo o seu ataque. E para quem mexe com a área de segurança, eu acho que criatividade é um fator bem fundamental. Acho bem interessante você estar agregando isso no seu solicito de ataque, desse conhecimento e tudo mais. Aqui, já para finalizar, a ideia aqui era fazer um vídeo bem curto mesmo. Acabei falando bastante do que é CTFs. Isso aqui é uma apresentação que eu uso, geralmente, nas empresas que eu trabalho. Para disseminar para os desenvolvedores, para as outras pessoas do time de segurança, qual a importância de estar fazendo o CTF. Eu não expliquei detalhadamente o que é cada categoria. Não fiz, não mostrei um ataque, não mostrei um challenge exato de cada categoria. Mas acho que isso fica mais para os outros vídeos que vai ter aqui no canal. Eu vou estar ajudando o El também a fazer um computador desse tipo. Passando bastante pela minha metodologia, como é que eu faço um CTF, como é que eu encaro um CTF. E a ideia aqui é levar mais para esse lado. Aqui só vai ser um vídeo de introdução para vocês de como é que é esse mundo. Uma dica aqui muito grande que eu dou para vocês é esse canal do Live Overflow. Ele é muito bom, muitas das áreas que eu usei aqui nessa apresentação são totalmente de responsabilidade dele, de criação dele também. Eu utilizei aqui para ficar simbolizando para vocês, porque eu acho muito bacana, muito legal a maneira como ele faz. E ele também tem um vídeo falando sobre CTFs, então recomendo vocês também assistirem. Quem gosta de inglês e entende inglês também, dá uma olhada no canal dele, que é bem bacana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Ou me chamar no Discord. Estou deixando aqui para vocês o meu Discord e o meu Twitter. Só me chamar lá, eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. Aqui nos comentários também eu vou estar respondendo vocês. E é isso, espero ver vocês em outros vídeos aqui no canal e até mais.